Em meados de agosto, a JBL anunciou a sua nova safra de caixas portáteis para o segundo semestre de 2020, sendo uma delas a JBL Go 3, seguida por uma misteriosa Paribox 310. E por fim, a JBL não apenas anunciou, como também já lançou no cenário internacional a novíssima Paribox On The Go. Você já consegue encontrar uma série de unboxings, reviews e até mesmo as suas especificações técnicas já constam em diversos sites internacionais, sendo este então o motivo principal que me incentivou a levar até vocês um pouquinho sobre os principais aspectos por detrás deste novo lançamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos nessa! Se ainda não é inscrito aqui no canal, fica o convite a você que curte conteúdos do gênero audiovisual, seja fotografias, vídeos ou como no caso específico de hoje, onde iremos falar novamente sobre música. E muito mais importante do que falar sobre as suas especificações técnicas, ao meu ver, o mais relevante é você conhecer qual seria o real posicionamento desta caixa no mercado, já que o que não falta na praça são opções até mesmo dentro da marca JBL, isto sem falar, é claro, de sua concorrência. E muito bem, a Paribox On The Go posiciona-se exatamente entre a JBL Boombox 2 e a Paribox 100, caixas que já existem há algum tempo no mercado, porém, esta empresa parece ter descoberto ali uma fresta por onde vem encaixando aí este novo dispositivo. E o que a JBL procurou fazer aqui foi unir um pouco dos dois mundos, produzir uma caixa que tenha características tanto da linha Paribox, quanto também da linha Xtreme ou Boombox. Todavia, raciocine um pouco comigo que se a JBL investisse aqui todas as suas fichas, ela produzisse, enfim, uma caixa perfeita, é de se imaginar que, obviamente, ninguém investiria mais dinheiro para adquirir a JBL Boombox de segunda geração. Desta forma, é importantíssimo você saber que a JBL deu propositalmente a este dispositivo características que estão bem abaixo destas outras caixas que já estão na praça atual, com o intuito óbvio de deixar as pessoas confusas entre um dispositivo e outro, o que faz com que o mercado fique aberto às diversas situações, às diversos tipos de ideias diferentes que circulam entre os seus possíveis clientes, que possuem necessidades diferentes e, claro, possuem condições financeiras sempre bem distintas. Muito bem, eu vou começar falando sobre aqueles pontos que eu enxerguei como sendo os mais positivos neste novo lançamento. A JBL reduziu significativamente o tamanho desta nova Paribox e, de quebra, deu a ela algo que eu sempre quis ver na linha Boombox, que é uma alça muito semelhante àquela existente na linha Xtreme ou Xtreme 2. Esta nova caixa continua tendo os seus LEDs cintilantes, traz ainda uma certa certificação contra poeira e água, que é a certificação IPX4. Não trata-se de uma certificação tão segura quanto aquela existente em suas irmãs da linha Boombox ou mesmo da linha Xtreme, mas que já acrescenta bastante em termos de passeios ou mesmo de se tomar uma chuva pelo caminho. Outro ponto forte da linha Paribox e que continua nesta nova versão, trata-se dos extras. Aqui na One The Go você continua tendo uma entrada e leitor de pendrives ou cartões de memória, entradas também para instrumentos como um violão e, de maneira inédita desta vez, a JBL manda não um, mas dois microfones sem fio como um mimo bem bacana, que certamente permitirão com que as pessoas aí um tanto mais talentosas possam entreter as pessoas ao seu redor. Sobre a qualidade final desses microfones ou como a caixa reage no final das contas, eu me recuso a falar de maneira antecipada, mas o fato é que aqui o brinde existe e em outros dispositivos lançados até então, não. Obviamente que o jack de 3.5mm ou a entrada P2 continua presente neste dispositivo e até mesmo a capacidade de se conectar a outras Paribox através da tecnologia Bluetooth. Por fim, eu encerro o departamento de pontos positivos deste novo equipamento, avisando a vocês de que a Paribox On The Go vem com nada mais, nada menos do que 100 watts RMS e isso é maior até mesmo do que aquele existente na JBL Boombox de segunda geração. Todavia, ainda é muito cedo para se comparar ou falar sobre qualidade sonora, uma vez que, como sempre digo a vocês, potência está longe de ser tudo aquilo que é importante quando falamos de qualidade sonora ou até mesmo de volume final de sonorização. O que temos que fazer é aguardar um pouco mais para assistir aí os comparativos e tirarmos conclusões um tanto mais acertadas. Bom, se você ficou encantado pelos pontos fortes da On The Go, saiba que nem tudo são flores por aqui. Como dito, este novo dispositivo vem propositalmente com uma série de falhas de construção, principalmente para não matar o mercado de outras caixas da JBL, que inclusive custam mais caro do que ela. Só para se ter uma noção, 300 dólares do que é cobrado pela On The Go é um preço que está acima daquilo que custa uma Xtreme 2, porém está abaixo do que é cobrado atualmente com uma JBL Boombox de segunda geração. Bem, o item mais negativo de toda esta construção, pelo menos na minha concepção, está em sua autonomia. A Paribox On The Go vem nada mais, nada menos do que com 2.500 mAh de bateria. Só para se ter uma ideia, o que temos nesta piquitita aqui, a JBL Clip 3, uma singela caixa de 3 watts RMS, mas que nos entrega 1.000 mAh de bateria. A JBL On The Go, que nos vem com 100 watts RMS de potência, uma série de conexões que vão induzir as pessoas a utilizarem, inclusive, microfones e instrumentos musicais, nos chega com pouco mais do que o dobro daquilo que existe nesta piquitita. Resumindo a história, fica difícil crer novamente na JBL, que promete até 6 horas de autonomia a este novo equipamento, sendo, na minha concepção, o esperado para se apreciar um som no mínimo decente sob essas condições, um limite de, no máximo, duas ou, quem sabe, três horas longe das tomadas. Por fim, outro ponto que pode não ser tão legal é que a On The Go foi construída com dois tweeters para, obviamente, reproduções das frequências agudas e somente um alto-falante encarregado de reproduzir as frequências médias e graves. Com isso, ainda não é certeza, mas, possivelmente, esse dispositivo, pelo menos quando estiver fazendo reprodução individual de música, deverá apresentar um som mono e, talvez, você tenha que adquirir dois equipamentos desses, se quiser fazer uso de sua sonorização estéreo. Para muitos, isso não chega a ser um problema, mas, para uma boa parcela dos usuários mundo afora, é algo, no mínimo, broxante. De novo, a respeito desta qualidade de construção, eu, aqui, hoje, me recuso a cravar opiniões, seja para o bem ou para o mal. Prefiro esperar o tempo passar e, quem sabe, um dia, após ter apreciado com os meus próprios ouvidos, fornecer a vocês ideias um tanto mais reais sobre este novo dispositivo da JBL. Novamente, passo a bola para vocês, deixe aí no campo dos comentários o que é que você achou deste vídeo ou mesmo o que você espera sobre esses novos lançamentos da JBL para o final de 2020. Convido, também, você a dar aquela passadinha lá no nosso Instagram. Siga-me lá, pois temos sempre compartilhado bastante ideias bem legais neste sentido. Eu aguardo todos vocês em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau! Tchau!